Posso chamar agora os processos, os itens de 23 a 29, de forma que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. De forma também que o inteiro teor do relatório, do voto, o ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, o dia 6 de junho. Bom, inicialmente consulto meus pares e as pessoas presentes na nossa reunião, se alguém gostaria de fazer destaque a alguns dos itens colocados aí no nosso bloco de pauta, que são os itens 23 a 29, conforme relatado aí para o nosso secretário, se eu gostaria de fazer algum destaque. Não? Nesse caso, proponho, coloco em votação os itens 23 a 29, conforme as propostas de voto disponibilizadas na nossa página da internet, na última semana. Voto pela aprovação do bloco. Também voto. Ah, desculpa. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. É que não tem nenhum, então eu achei que... Também voto pela aprovação de todos os itens colocados no bloco. Então, ficam aprovados todos os itens, de acordo com as propostas de votos colocados para os relatores disponibilizados na nossa página da internet. E com esse item, então, nós encerramos nossa reunião hoje pontualmente às 13 horas. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.